Vai ficar marcado aí o resto da minha vida. Quero agradecer o Edu, que teve essa generosidade aí. Podia ter feito o gol, mas passou a bola. É isso aí. Ele mostra que não é à toa que é o ídolo do Cruzeiro, é um dos capitão do time. E estamos aqui para jogar pelo Cruzeiro, dar vitória para o Cruzeiro. E tudo que, dependendo de como foi, quem ganha sempre é o Cruzeiro. A sensação do gol? Foi uma loucura, mano. Na moral, foi uma loucura. Eu senti o estádio cair no Rio, todo para baixo. Eu, muito feliz mesmo aí. Não foi uma surpresa, eu esperava isso. Eu esperava. Eu sabia que eu vim para cá para ajudar. Eu não voltei para o Brasil para passear. Eu vim para cá para um recomeço de carreira. Eu não tive essa oportunidade, o Cruzeiro abriu as portas para mim. E eu vim aqui para vencer. Como eu saí do Brasil muito cedo para vencer, eu voltei para o Brasil para vencer. E eu acho que o momento da volta é muito importante, porque é um grupo muito trabalhador. É um grupo de homens, grupo de guerreiros. E quando o grupo é bom desse jeito, não tem como dar errado. E vamos continuar trabalhando. É isso aí. Vai existir a pressão, mas vamos se acostumando.